Parece que chegaram as vacinas, não é isso? É, hoje o Butanta liberou mais vacina para o Ministério da Saúde. Então vamos lá. De nada, Brasil. Vamos lá. Qual é dessas vacinas que vai produzir um milhão por dia? É. É a de Manguinhos. Isso, a da Fiocruz. Então quer dizer, o Brasil tem duas vacinas agora. Tem a vacina Sinovac, que é do Butanta, e tem agora a de Manguinhos, que é feita aqui. Isso. E a da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa, mas o governo não comprou ainda. E a Sputnik V, o governo comprou, mas é ao contrário. Isso ainda não... Temos agora... As duas que estão sendo aplicadas. As duas estão sendo aplicadas. Essa nova, essa nova, feita aqui, quantas por dia vão produzir? Não sei de cabeça o número, a estimativa, mas é um ritmo maior do que a importação. Porque hoje a gente tem essas vacinas Oxford, AstraZeneca, mas que vem de fora. Então ela passando a ser produzida aqui pela Fiocruz, já dá uma acelerada no processo. Começou hoje. Isso. Muito bem. Então já temos vacina, é uma boa notícia para todos nós que estamos precisando de vacina. Certo? O que mais, Victor Brown? Vamos lá, então? Vamos começar com o Dória. Eu te peguei no pulo? É, pegou no pulo. Eu estava aqui... Eu te peguei no pulo? Eu estava pegando o Merchan, que eu estava dando risada. Mas vamos lá. Ah, então hoje, Victor Brown, um dos maiores jornalistas... A vacina, a vacina. A vacina? A nossa. A de Manguinhos. Não, a da Fiocruz deu uma declaração, a presidente da Fiocruz, entregaram hoje 500 mil doses, já... Feita aqui. Feita aqui, o primeiro lote. Made in Brazil. Porque aquela outra, vinha os insumos da Índia e a Fiocruz dava o empacotado. Essa não, essa é 100% Brazuca. Ó, que beleza. 500 mil. É uma excelente notícia. Vacina, Made in Brazil. Vacina Canaí. Brasil. Lembrando que a gente tem a capacidade de vacinação do SUS é gigantesca. Então, uma hora, uma vez dominado o problema da produção, a gente consegue vacinar com rapidez. Então, uma excelente notícia e eles têm esse objetivo, eu não sei quanto tempo vai demorar, mas sim, chegar a um milhão de doses diárias. Aí eu não sei exatamente o cronograma. Eu vou dar uma procurada. Aí, ó, no braço do povo. A Samidana sabe tudo. É isso aí. Vacina, Made in Brazil. É uma boa notícia. Uma boa notícia. Não, e ontem, outra coisa importante, a Anvisa recomendou que a vacina continue sendo usada aqui no Brasil, porque ela foi consultada, porque a gente até falou ontem, vários países europeus estão interrompendo a vacinação com essa vacina, que é a da AstraZeneca Oxford, a Suécia, interrompeu agora também, mas a Anvisa divulgou um comunicado ontem dizendo que ela recomenda que continue sendo aplicada aqui no Brasil, que aqui no Brasil ainda não teve nenhum repórter, não houve nenhuma notificação de efeito adverso. O que está acontecendo na Europa, que está sendo notificado pelas autoridades de saúde, é formação de coágulos, pessoas que receberam a vacina e que depois tiveram formação de coágulos. Daí já tem mais de 15 países que suspenderam a campanha com essa vacina, países grandes, Alemanha, Itália, Portugal, França, e aí, por enquanto, aqui no Brasil, ela continua sendo usada. Se a gente pegar o número de casos, é pequeno, são cerca de 30 pessoas, 40, na Europa, perto do montante que já foi vacinado, é uma porcentagem pequena, é menos de 0,1% do total de pessoas que receberam a vacina. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de alerta. Aqui no Brasil, por enquanto, ela vai continuar sendo usada, é o parecer da Anvisa, por enquanto. No Brasil, até ontem, tinham 3 milhões de doses dessa vacina já dadas, sem nenhum caso adverso. Lembrando que na Europa está em investigação e há quem diga que é uma questão política. Com bóris, tchau. Sim, com bóris, tchau. Tem que investigar, obviamente, mas não dá para falar que é a vacina que causou... Vacina tem que tomar qualquer uma, né, Brown? Eu não quero nem saber de onde veio a vacina. E outra, se você pensar bem, o risco de morrer de Covid é maior, percentualmente, do que a porcentagem de reações adversas. Então, é melhor tomar a vacina, mesmo com essa possibilidade de reação adversa, que ainda é muito pequena, menos de 0,1%, do que a chance de morte por Covid, de contrair o coronavírus e morrer, que é maior do que isso, bem maior, né? Então... Muito bem. O que vai endurecer? O que vai endurecer aqui, as medidas? Já tem aí na mão? Ainda não. O Dória vai anunciar daqui a pouquinho, uma da tarde, a coletiva de imprensa dele, mas ele já disse hoje de manhã que vai endurecer as regras. Ele disse que medidas mais restritivas... Não, ainda não. Eu sei, você já sabe. Olha, Vitor, chegou no WhatsApp. Ele tem a reunião dele, 11h30, já teve, né? E agora está sendo aguardado o anúncio. O Marinho e o... E você também. Eu não estou... O Samy foi bloqueado. O que eu mostro aqui? Eu não estou. Você também, garotinho, garotinho, mimiro. Não queira... Giro Business. Não venha pra ele. Não venha para o Giro Business aqui. Não. Você está... Já manda mensagem aqui. Vocês que vão comer salmão lá no Palácio. O Dória. O Samy foi bloqueado. Muito bem. Então vamos esperar... Bom, resumidamente, pode subir então o tempo. 15 dias pode virar um mês do Dória, é isso? Isso, pode ser que essa fase emergencial seja ampliada ou então que venha até medidas mais duras. Porque o que os prefeitos de várias cidades do interior estão adotando é o lockdown. É Arassatuba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, já estão fazendo lockdown. E nesse estágio do lockdown, até os supermercados não estão funcionando. Eles determinaram que os supermercados funcionem só com delivery. Então é um fechamento mais duro. Porque hoje, na fase emergencial, uma ou outra coisa ainda está aberta. Oficinas mecânicas, postos de gasolina, supermercados. No lockdown seria menos coisa ainda e toque de recolher à noite. Então vamos ver exatamente o que o governador anuncia. Mas tem várias cidades do interior que já estão nesse caminho. E está tendo uma coletiva agora do Pazuello, passando o bastão. Pazuzu, Pazuzu. E está na... Quando estava entrando, estava ouvindo. Mas está nesse momento. E aí a capa do UOL é Pazuello, muda tom e agora defende isolamento e restrições contra a Covid. Parece que ele falou alguma coisa nesse sentido. E a outra coisa também, falando da vacina, a OMS acabou de se posicionar a favor da continuação da aplicação da vacina da AstraZeneca. Não é esse também, cada hora fala uma coisa. Não, é esse também. É esse pisca-pisca. O apu lá do... O apu sumiu, né? Então daqui a pouquinho, que hora vai ser aqui o... Acho que ela começa meio de 45, a coletiva, uma hora. Às vezes muda, atrasa um pouquinho por causa da reunião que eles têm antes. Mas já, já. Depois é um outro squash. Então é o seguinte, assim... Não vamos transmitir lá, porque é muito chata aquela transmissão. Assim que saírem as novas regras, a gente passa para vocês. O que mais, Brown? Boa, fechou. Olha, a Procuradoria-Geral da República enviou um ofício aos governadores pedindo informações sobre hospitais de campanha. Foi um ofício que foi enviado a todos os estados e ao Distrito Federal. Os governadores vão ter que dar explicações sobre os hospitais de campanha. São várias perguntas lá que foram elencadas pela subprocuradora que assina o documento, que é a subprocuradora Lindora Araújo. Ela pergunta, por exemplo, por que foram fechados os hospitais de campanha, quanto dinheiro foi gasto, para onde foram os equipamentos depois que esses hospitais foram desmanchados, se existe a previsão de abertura de novos hospitais. Porque a gente sabe, né? Os hospitais de campanha, em alguns locais, em alguns casos, foram usados também para corrupção. Lá no Rio de Janeiro aconteceu isso, né? Foram os hospitais de campanha, inclusive, que foram o caminho ali para desvio de verbas que levaram até o afastamento do governador, Wilson Witzel. Então, a Procuradoria-Geral pediu essas informações aos governadores, até porque tem muita gente se perguntando, pessoas comuns aí, nossos ouvintes, nossos espectadores, sempre falam para a gente, né? Por que fecharam os hospitais de campanha? Estão faltando leitos? Por que fecharam? Será que não fecharam antes da hora? Ou não? Então, aí o Ministério Público pede informações. Aqui em São Paulo, a gente vai ter a reabertura de um hospital de campanha. Na verdade, não reabertura. Ele vai ser montado num lugar que não tinha antes, que é a Santa Cecília, aqui na região central da cidade. Mas, vamos ter o hospital de campanha de novo, 180 leitos, esse hospital de campanha aqui em um ano, fala para mim, quantos hospitais devem para construir um ano, construir o hospital, com tijolo, com tudo, em um ano, que estamos há um ano. Hoje é um ano, né? Isso? Um ano. Por que que os tucanos aqui de São Paulo, o que que eles alegaram para desmembrar o do Pacaembu? A falta de ociosidade. Já não havia mais pacientes internados, então desmontaram. E ele custa por dia, né? Exato. É pago por dia. Outra coisa é que os hospitais, eles não têm os leitos de UTI com ventilação. Então, ele não consegue... Os pacientes mais graves não conseguem ser acolhidos. Mas por que que não fez isso antes? Tinha que ter feito hospital, que você lembra da história? A história do isolamento era, vamos achatar a curva para construir o sistema de saúde. Não mudou nada. Merda nenhuma. Nada? Muito bem. O que mais, Brown? Vamos lá. Só fizeram cagada. Vamos ser honestos. Todos eles. O que mais? O Fernando Haddad saiu em defesa do Felipe Neto. Jaiminho? Por causa da história do... Acordou cedo, né? Jaiminho está na área. Chamou para ele. O Twitter foi de tarde. É, ele participou de uma live dele, ele até fez um desafio. Ele falou, olha, eu também já chamei o Bolsonaro de genocida, já chamei várias vezes. Cadê a polícia lá na minha casa? O Dória já chamou de genocida. Por que que ele não manda prender o Dória? Ele quer ser preso no lugar do mundo. Por favor, ele quer render o bloco. Ele quer render o bloco. O Jaiminho, passou o bloco. O Jaiminho, deixa eu falar, Jaiminho. Você já guardou a fila. Papai vai voltar. Já esquentou o banco. Já esquentou o banco para papai. Papai já entrou. Jaiminho, uma dica. Vereador. Só isso que o senhor tira. Muito bem. O que mais? O Gentili ninguém defendeu. É, porque esse pessoal defende os artistas de estimação. A liberdade devia ser para todos. O Gentili sofreu isso, a mesma coisa de Felipe Neto. Eu acho que o Felipe Neto podia xingar quem ele quisesse. Que nem o Emílio estava falando. O político está aí com a cara a tapa, você tem que xingar. Só que tem que sentir na pele quando ele aplaude o lado oposto. Agora sentir na pele tem que largar a mão de ser hipócrita, Felipinho. Opinião do Gordão. Olha lá o Gordão. Mas isso também. Gordão genocida. Gordão genocida. Estou contigo, olha só. Eu estou contigo, mas também não justifica o governo vir dar carteirada do direito de segurança nacional. Não, com certeza não. Poderia ser lidado com a esfera cível, reparação de dano moral. Com certeza. Passar pano. Se for o caso. Com certeza. Se for o caso. Político está aí para ser xingado. Está aí para ser xingado, exatamente. Para que serve um político? Para a gente votar e xingar. Exato. Tem que votar e xingar. Político não pode encher o saco. Quando se aplaude, quando enche o saco dos outros. Não, tem que aplaudir. Político está aí para xingar. Tindo na pele. Sentindo na pele. E nós também, se você quiser xingar a gente, pode xingar a vontade. Já estão. Está tudo o seu direito de xingar. O que mais tem, né? O que mais? O que mais? Menos de Newland. Privatização da EBC. O governo incluiu a EBC, que é a empresa brasileira de comunicação, no Programa Nacional de Desestatização. Não vai. Não vai. Mundial do Palmeira sair antes. Mundial do Palmeira sair. Não vai. Não vai. Não vai ficar com o governo? Lógico. Então, porque isso foi até promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele falou mais de uma vez que era TV Lula, queria privatizar. Depois, o que o governo diz atualmente, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, acho que ele até falou numa entrevista aqui no Pânico, falou no Pingos também. A explicação é a seguinte, que a empresa é tão deficitária que se o governo colocasse ela à venda agora, não teria nenhum interessado. Então, que o governo está trabalhando para primeiro colocar as contas no azul, para que ela volte a dar lucro, pare de dar prejuízo, para então poder vender para algum interessado. Mas é uma estrutura gigantesca, né? A EBC, a TV Brasil, são as rádios, tem mais de uma rádio. Isso, tem agência de notícias. Agora é do Bolsonaro. Ia ser a TV Sur. Ainda tem essa TV. A Tele Sur da Venezuela, né? É. Era o esquema. Acho que ela existe ainda, a Tele Sur. Eu assisto. Tem no Rio de Janeiro. A China, salve para o grande início. A Coreia também tem TV. Não, não. Vários países. Essa TV é a TV Sur. É uma TV do bloco. Sindicato. Mas o Bolsonaro herdou, né? Sindicato. O cara manda abraço para ele no futebol. Isso a Globo não mostra. Não privatizou. É, 15 minutos dando tchau na estrada. É, agora entrou no programa de desestatização, talvez de estrave. Vamos ver. O que o ministro diz é isso, que por enquanto não, porque as contas... Não vai. Não vai. É mentira. É mentira. Vai ter o programa do Pazuello. Vai ter muito programa lá. Não vai. Talk show do Pazuello. Pode, pode, pode. Pazuello não vai. Vai ter de frente com o Mandetta. É, de frente com o Mandetta. O que mais, Brown? Vai ter da Mares e Pelados. Pera lá, pera lá. Pera lá. Sem pôr. Viadista. Da Mares e Pelados. Da Mares e Pelados. Não, é projetos. É projetos. Da TV do Bolsonaro. De frente com o Mandetta. Morando com o Moro. A grade de programação aí do sangue. Afina com o Paulo Guedes. Da Mares e Pelados. Previsão do tempo. O Brown. Desculpa, viu, Brown. Eu perco o prumo aqui até. Olha, Emílio. O Brown. O que mais, Brown? A Lula. O bloqueio de bens do Lula foi mantido hoje pelo juiz Luiz Antônio Bonat, que é da 13ª Vara Federal de Curitiba. É o Instituto do Moro. E aí hoje ele decidiu enviar os casos para o Distrito Federal. Na verdade, ele apenas cumpre a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Ele enviou, então, esses casos que envolvem o ex-presidente Lula, que estavam em Curitiba, para a Justiça Federal do Distrito Federal, mas manteve o bloqueio de bens do Lula. Então, continuam bloqueados. Agora, o juiz lá do Distrito Federal vai assumir o caso. Algum juiz, algum integrante lá da Justiça do Distrito Federal vai assumir esse caso e aí vai decidir se reverte ou não esse bloqueio de bens e se ele vai ser condenado. E vamos devolver com juros e correção. Papai vai voltar, hein? E está com os direitos políticos assegurados, está elegível, não é mais ficha suja. Papai está aí. Completamente elegível. Está no jogo. O que mais, Brown? A Polícia Federal abre uma investigação contra o filho mais novo, não o mais novo, entre os homens é o mais novo, do presidente Jair Bolsonaro, é o 04, é o Jair Renan Bolsonaro. É o menininho? Pegou a verdade do condomínio lá. Eu prendi, velho. É isso, é o que pegou no condomínio. É o menininho? Isso, olha ele lá. É o rapa do condomínio. Parece um panda, velho. Que é envolvido com games, né, com jogos. O cara não dorme, velho. Vai ser investigada a relação dele com uma empresa fabricante de granito e de mármore, porque, segundo as investigações, o que o Ministério Público alega é que o Jair Renan teria recebido um carro, é uma investigação bastante ampla, né? Tem vários detalhes ali de como teria sido arquitetado esse esquema, mas o que o Ministério Público diz é que o Jair Renan teria beneficiado essa empresa de mármore. A Elba. A Elba do... A Elba do... É, do Collor. Do Collor. Pode ser. Um batom na cueca? Não sabemos. Não sabemos. Mas a acusação é de que ele teria, então, favorecido essa empresa aí, fabricante de granito e de mármore, fazendo com que ela conseguisse marcar um encontro com o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e em troca, um amigo do Jair Renan, que o Ministério Público diz que é sócio, e ele diz que não é sócio, que é só um colega e personal trainer, esse amigo teria recebido um carro no valor de R$ 90 mil. Então, teria sido uma troca de favores, ele é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro, caso se confirme essas acusações. E também a prestação de serviços de uma empresa que cobre eventos, que é ligada ao governo federal, tem contrato com o governo federal e participou da cobertura de um evento dele. E o Samy, o cara ajuda o personal, o Samy nem paga e faz permuta. O cara ajudou o personal. É o permuta do 04, pô, ele vai lá e faz um postizinho. É o Lulinho. Deixa o menino aí, pô. Ô, Emílio, com esse aqui é o ditado, quem puxa os seus não degenera? É. É, meu amigo. Eu não conheço. Quem puxa os seus não degenera. Eu não conheço. Só para dar o outro lado, ele nega todas as acusações. O advogado é o Frederico Assef, que é o mesmo que defendeu o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Ele nega as acusações. E, por enquanto, é o Ministério Público que pediu à Polícia Federal a investigação. Vamos ver o que acontece. A Procuradoria apresentou aí esses elementos. Jair Renan. É mais um que entra. Os irmãos devem estar possesco. Quem é o... Como é que ele chama? Bananinha. É o Eduardo. É o Eduardo Bolsonaro. É o Chapeiro. É o Dudu? É o Eduardo Federal. Esse é o Bananinha. É o Bananinha. É o Chapeiro. É o Bananinha. Não foi a oposição que inventou, não. Foi eu. Foi o Bom Dia. Bom Dia. Ah, é? Ele que chamou de Bananinha. Agora tem esse aqui também que entrou no jogo, o Jair Renan. É o Comendor. É o Patinho Feio dos Quatro. É o Patinho Feio. Você tem inveja. É o Pegador igual você. Patinho. Deixa eu contar uma história. É o Pegador igual você. Olha lá, a história dos bastidores. Estava lá no... Cuidado, hein? Cuidado. Não estava na apuração, na época que ainda estava lá montadíssimo, no cavalo e tal. Lá, então, eu sentei por acaso, eu fechei com ele, mas esse dia eu estava sentado lá no canto com ele e lá para as tantas eu vi ele num momento meio singelo, assim, quieto na dele. E eu perguntei, e aí, cara, qual é a emoção? O que você está passando? O que você está passando? O que é que passa na cabeça de um cara num momento como esse? Ele, cara, só consigo pensar no número de D-U-C-E-T-A que eu vou comer a partir de agora. É, Pegador. Cortes do Flow. Cortes do Flow. Cortes do Flow. Expondo. Expondo 04. Você recorta e marcar. Quando saiu aquela história, quando saiu aquela história que ele estava passando o rodo no condomínio, eu falei, ah, faz todo sentido, é isso mesmo. Tá certo. Que nem você, Marinho. Você precisa passar o rodo no líder. Tá certo? Tá errado, pô. Tá certo. O rei de caraíba. Errado não tá, né? Tá certo, tá certo. Se meu pai aparecesse, pelo menos o começo de a gente também só tinha aparecido. Então agora o menino aí tem que... Tá sendo investigado aí pela Polícia Federal. Vamos ver o que acontece, né? Por enquanto são suspeitas acusações, ele rebate. Justiça vai decidir aí quem está com a razão, o que aconteceu de fato. O que mais, Brown? O outro filho do presidente ontem foi derrotado no julgamento lá do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, Flávio Bolsonaro, tinha um recurso dele lá. Rachadinha. Sobre as rachadinhas. Ele tentava declarar a incompetência do juiz que cuida do caso, dizer que não seria... Do foro dele. E também que o compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público não poderia ter acontecido, que esse envio de dados teria sido feito de forma ilegal. E aí, com cinco ministros participando do julgamento, ficou 3 a 2 contra o Flávio Bolsonaro. Tinha a possibilidade de que esse caso praticamente voltasse a estaca zero. Se fossem aceitos esses recursos do Flávio, acabaram não sendo. Mas mesmo assim ele já conseguiu uma vitória importante, que foi a anulação da quebra dos sigilos telefônico e bancário fiscal dele. Então, ainda assim, a investigação caminha. Nesse caso aí foi uma vitória do Ministério Público e o Flávio continua sendo investigado. Também nega as acusações. O caso lá que envolve as rachadinhas na alerje, na Assembleia Legislativa lá do Rio. Mas o advogado é bom, né? Os filhos gostam de uma rachadinha. É advogado do Fluminense. É, do Fluminense. Advogado aí é 500 pau, meu amigo. É mesmo? É. Só pra olhar. Quanto será que o Lula gastou de advogado? Faz a conta aí, Samir. 3 milhão. É, eu comecei a levantar os dados. A prisão do Lula custou 5 milhões, porque teve que transferir agentes. 5 milhões. Só a prisão. Só o esquema. É, só o esquema. O avião, o gasolina. O esquema da polícia. 5 milhão. E advogado? 3 milhão. E lá, você resolveu? Eu não falo. Não, não. Mais ou menos. Vamos lá. Vamos resolver. Acabou, não. É isso. Ainda não expor o negócio. Isso acabou. Por falarem, advogado. Se eu levantar os seus B.O. aqui também, você vai se errar. Tem B.O. não. Tem B.O. não. Cartão de crédito. B.O. Cartão de crédito. Lembra do cartão. Ei. Deixa eu falar um negócio. Quando você rodou lá. Deixa eu falar um negócio. Tá tudo bom. Pelo amor de Deus. Eu te imploro. Ele tá enrolado. É um negocinho lá pra te resolver. Fica quietinho que você tem uns B.O. também. Fica quietinho. Sinuquinho lá na minha casa. Fica quieto. Whisquinho. Whisquinho violão. O teste pra seleção. Vai, vai. Vamos lá. Época que você era um moleque piranha. Ele tá enrolado. Fica quieto. Você sabe o que que é ou não? Depois eu conto pra vocês. É que não pode falar. A gente não pode falar. Não pode. A gente só pode falar mal aqui dos políticos. A gente não. A gente vai descer o pau nos políticos. O Jair Renan. O Bananinha. O Flávio. O Flavinho chocolate. O genocida. O que mais? Isso aqui a gente pode... Lula já falamos. Lula. Dória já falamos. Hoje foi democrático. Quem mais, Brown? São essas, né? Então daqui a pouco Dória anuncia aí as novas negras. Eu fiquei muito feliz com a vacina do Brasil. Essa vacina... Brasil. Porque os caras não acham vacina pra comprar, bicho. Eu não sei se é. Você devia fazer essa pesquisa, viu, Sam? Estamos em quinquagésimo lugar, hein? Em quinquagésimo lugar. Do quê? De vacina? É, pô. Não, mas não é que em quinquagésimo... Não, se você calcular a população. O Brasil é grande, pô. É, em proporção. Grande pra caramba, tá louco. Quer comparar com Israel. O Brasil tem 230. Vai comparar Brasil com Israel, pô. São Paulo. Não, é que você tá batendo no genocida. Tá, só, tá. Não, não. Se você for pensar... Pior que é verdade. Se você... Não, sai aí do cara. Se você for pensar... Se você for pensar bem... Aqui é mais complicado pra vacinar, porque é muita gente pobre. É, a comparação tem que ser sempre pelos números relativos, né? Sim, sim. Tanto de casos e mortes, quanto da população vacinada, né? Porque você leva em consideração o tamanho da população e aí o percentual. Tanto que em casos e mortes, o Brasil tá atrás até de outros países, né? O número impressiona, né? E é muita gente mesmo, né? 280 mil mortes. Mas se você olhar a taxa proporcional, tem países pequenos com uma taxa de mortes por milhão e casos por milhão maior até do que o Brasil, né? É que é só 4% da população, já só vai sendo 4% ou um pouco mais. O Sami, é errado, né? 4%, 4%. É errado a gente ficar comparando, né? Fazendo cálculo e comparação. É, cada um tem uma realidade, mas assim, o ponto que se fala... A gente tem que falar... No Brasil tá ruim. Tá ruim, tá lento. É isso que a gente... Porque não adianta comparar. Eu acho que agora... O Canadá tá pior. O pessoal do governo acordou. Ano passado, talvez pudessem ter antecipado algumas negociações. O Barba. O Barba. O Barba fez o Bolsonaro por a máscara. Mas agora não tem. Tão negociando com todas as vacinas, estão tentando antecipar. E tá na corrida. É uma corrida mundial. A gente é um país pobre. Então... E também a pesquisa, né? Do Mandrião. Candidato. O Mandrião, ele tá olhando a pesquisa lá. Pode olhar. A pesquisa, ele cai na pesquisa, aí ele começa. Aí ele vem de máscara. Daqui a pouco ele tá com aquela roupa do Luciano Huck. Ele tá com a abelha. Pode escrever. Aquela de albó de ferro? Não, aquela... Já viu a roupa do Luciano Huck? É maravilhosa. Tem aí pra pôr? O Mandrião. O Mandrião. Ele começou cloroquina e tal. Vai dando a pesquisa, ele vai crescendo. Pode olhar. Política é assim. Política é danado. Pior que o vírus, os políticos. Pesquisa não serve não. Aí o que acontece? Ele vai, ele olha a pesquisa. Já tem a pesquisa. Não, não é assim. Já tem a pesquisa. Pega lá a pesquisa, olha lá. Aí sai a pesquisa e fala, porra, é a folha de São Paulo? Não, mas essa é a pesquisa. Essa é a mulher da folha, essa é a comunista. Caiu a pesquisa? Caiu a pesquisa. Aí põe a máscara. Aí põe duas máscaras. Daqui a pouco... Ele tá de Zé Gotinho. Ele vem... Não, Zé Gotinho já tá. Já tá. Ele é o Bolsonaro todo dia. Ele é o puta Zé Pesquisa. Ele é o primeiro a ter dois. Ele não. Ele não. Todo político, porra. Olha ele aí, ó. Daqui a pouco o Mandrião vai estar. Vai estar de astronauta. Olha só, é assim que eu me comunico. Obrigado, Brown. Valeu, gente. Que sucesso, hein? Imagina. Não, longe disso. Muito bom. Tá muito bom o teu programa. Que bom, que bom, amigo. Valeu, obrigado. Olha, Victor. Só um ingrediente ali de uma... Criação aí da jovem. Não tem que ser humilde, que você é bom pra não ver com humildade, não. Um fator aí. Sem você. Não tem que ser humilde. Eu faço sempre humildade e jamais. É o cara. Tira essa foto dele. Tira, para de querer. Desmereceu. O dedão parece um indicador, velho. Olha, Victor. Social é melhor, né? É, lógico. Victor Brown trazendo a informação quente pra você.